Fala pessoal, eu sou Tainá Fiores, setorista do futebol feminino do Palmeiras dentro do nosso palestra. Hoje a gente está aqui no Allianz Parque, eu e o Gabriel Amorim, para trazer um pouquinho da cobertura desse jogo para vocês. Os times acabaram de se aquecer, já foram para os vestiários, daqui a pouco a bola rola para Palmeiras e Corinthians, primeira semifinal da história do Verdão no futebol feminino. O Palmeiras vai em busca de tentar uma final mais inédita ainda, mas a campanha já é muito boa. Vamos ver como o time se comporta contra o rival, que é muito forte, mas o Palmeiras está pronto. Apita o árbitro, rola a bola. Começam as emoções do jogo decisivo aqui na tela da Band entre Palmeiras e Corinthians. Vai avançando agora para o time do Corinthians, tem boa bola. Na tentativa com o Adriano, olha a sobra da Zanotti para fora. A sobra é do Corinthians com a Tamires que avança. Vê na esquerda a Vicka Albuquerque, vai avançando, Vicka tentativa. Acabou o primeiro tempo agora e a gente sente um jogo bem pegado, um derby bem pegado. O Corinthians acabou chegando um pouco mais na goleira Vivi, que defendeu muito bem. Uma ótima partida da Vivi até então. Como vocês leram o meu texto, estou aqui hoje com o meu radinho, que por enquanto está dando sorte, nenhum azar. É incrível poder estar aqui no Allianz Parque, poder estar cobrindo esse primeiro jogo aqui. Então é isso. Um beijo para vocês. Bom segundo tempo. Insiste, agora é o Corinthians quem tem a posse. E vem bola, cruzado na área para a Adriana, Vivi. Olha agora esse canteu cobrado pela Bianca. Bola viajando na área, já escolou o Agostino, Lele. Olha o time agora do Corinthians na chegada. Parou, parou, parou o lance. Impedimento marcado. É, estava bem impedido. Não precisa nem do VAR, né? A gente consegue ver a olho nu. Jogou muito. Jogou muito. Muito desse 0 a 0 está na conta da Agostina, né? Jogou muito, muito mesmo. Deu o último lance do jogo. Vem agora a bola. Cobrada dentro da área. Tira a defesa do Palmeiras. Rebate a mão sobre a área. Tira mais uma vez a defesa do Palmeiras. Sobra agora com o Andressinha, que tem bola mais à frente. Prazanotti recebeu. O Arthur deixa o jogo seguir. Quando apita Felipe Fernandes de Lima. Fim de jogo no Allianz Parque. 0 para o Palmeiras. 0 também para o Corinthians. Quando surge o nosso palestra imponente. Gabriel Amorim aqui. Agora estou aqui embaixo. Junto com a Thayna Fiore, nossa setorista do futebol feminino. Meninas do Palmeiras fazendo um trabalho físico ali depois do jogo. Vamos falar desse empate 0 a 0. Palmeiras e Corinthians. Foi de volta amanhã, né, Thay? Jogão, jogão. As duas zagueiras, pra mim, foram as melhores. Palmeiras demonstrou muita força. Melhor em campo. Ia viver hoje. Sensacionais. Teve o gol impedido do Corinthians. Claramente impedido. Claramente impedido. E você acha que dá pro Palmeiras briscar uma vaguinha lá em Taquera? A gente sabe que vai ser muito difícil. Porque o Corinthians jogando em casa é ainda mais forte. Mas o Palmeiras viu que o bicho não é tão grande assim, né? Com certeza. Acho que se organizar do jeito que organizou hoje, fechando, dá pra trabalhar o jogo em cima das falhas do Corinthians, que foi o que o Palmeiras fez muito hoje nessa partida. Chegou a ter algumas chances no segundo tempo. A Bianca pegou uma bola ali que ela atrasou um pouco, mas dava pra... É que o time do Corinthians, além de ser melhor tecnicamente, é melhor fisicamente também. As meninas são muito mais fortes. Mas eu acredito que foi um bom jogo. Mas com a volta da Carla Nunes ainda, e Dari Borges. Talvez a Lurdinha também vai estar à disposição. Então, Lurdinha também. Um jogo mais rápido, agiliza um pouco. Que é isso, acho que faltou hoje aquela última finalização lá, aquela última corrida. Então, tem muitas chances aí e a gente espera que passe. É isso aí, rapaziada. Sigam, curtam a nossa palestra. Que aqui a gente cobre o futebol feminino do Palmeiras com a mesma vontade e amor que a gente cobre o masculino. E vamos torcer para o Palmeiras, quem sabe, passar para essa final, que seria ainda mais histórico. Mas já é uma campanha histórica. Com certeza. Mas vamos torcer e é isso, amigas. Tamo junto. Amante palestra. Amante palestra.